Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui de Fortnite E nesse vídeo eu ensinaria a vocês como pedir reembolso dos seus itens comprados na loja, tá? O reembolso voltou na atualização de hoje do patch 4.3 Porém ele não está igual ao reembolso que veio aí há um mês atrás, certo? Porque aquele reembolso você olhava aqui na loja de itens e estava aqui embaixo, histórico de compras Porém agora não tem mais opção histórico de compras Para você pedir reembolso, você tem que vir aqui nessas três listrinhas aqui do menu principal Vim aqui nas configurações e clicar aqui nessa última opção Que agora tem um ícone de uma pessoinha, né? Parece, sei lá Aí aqui diz o seguinte, conta e conteúdo Compras não intencionais Em caso em que você comprou o item com V-Bucks sem intenção Você tem três solicitações de devolução por toda a vida Então é o seguinte, você só pode pedir três reembolsos por conta Se você já pediu os três de uma vez só Você nunca mais vai poder pedir reembolso nessa sua conta Tipo, nunca mais Então, tomem muito cuidado com isso, muito cuidado Aí aqui diz o seguinte Apenas itens comprados nos últimos 30 dias são elegíveis a reembolso Então se você comprou o item há 45 dias atrás Você não pode pedir reembolso Itens consumíveis como passe de batalha, categorias do passe de batalha ou lhamas Não podem ser devolvidos Itens como skins que você compra na loja, picaretas, as adeltas, danças Você pode pedir reembolso Somente esse conteúdo aqui, como por exemplo passe, categorias do passe Você não pode pedir reembolso Então muito cuidado ao comprar isso aqui também, tá? Senão você não pode pedir os seus V-Bucks de volta Vamos pedir um aqui só por teste, ó Enviar uma solicitação Eu clico aqui para pedir reembolso E aqui irá mostrar todos os itens que eu comprei nos últimos 30 dias Eu comprei mais do que isso na loja, porém Só mostra no último mês, né? Que eu comprei a assassina do ártico, o passinho elétrico E as luzes noturnas Então eu irei pedir reembolso aqui das luzes noturnas Como forma de exemplo aqui nesse vídeo, ok? Vou clicar aqui Aqui pede motivo, né? Porque eu quero pedir os V-Bucks de volta Se eu comprei acidentalmente, comprei não autorizada Ou o item não é como esperado, né? Tipo, posso colocar qualquer opção Eu vou colocar a compra acidental Só para colocar Aviso Você só tem 3 devolução por toda a vida Eles avisam várias vezes isso Porque eu sei que ainda vai ter gente que vai usar as 3 e vai reclamar, tá ligado? Lembrando Você só pode pedir 3 reembolsos na sua conta Enviar solicitação de devolução Aqui vai pedir novamente Olha só, mas os caras colocam muitas opções Para você ter certeza que você quer pedir reembolso Tem certeza que deseja usar uma solicitação de devolução para luzes noturnas Sim Vou colocar em sim Aqui, como vocês podem ver, meus V-Bucks voltaram Eu estava com 200 V-Bucks Se vocês olharem lá no começo do vídeo Agora estou com 1.000 Porém, eu usei um ticket aqui da minha conta Você devolveu luzes noturnas 800 V-Bucks foram debitados na sua conta Agora eu só posso pedir 2 reembolsos na minha conta, ok? Então é isso, galera Essa é a forma de você pedir reembolso agora Nesse novo patch que lançou Mas, lembrando Tomem muito cuidado com isso, ok? Não, eu não recomendo você fazer isso de uma vez só Senão você vai precisar no futuro e não vai ter como Então muito cuidado, ok? Então é isso, galera Se esse vídeo for útil para você Deixa aquele like que não custou nada E me ajuda demais, beleza? Então é isso, galera Valeu, falou E eu fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.